Música Casinha no Pé da Serra Bom dia, bom dia, bom dia família Nordeste do Enseado Oficial Como é que vocês estão? Cinco horas agora Vendo pro trabalho, família O friozinho desse dá nem coragem a pessoa levantar, viu E a gripe aí pegando aí Não agripe, família A garganta tá ruim Mas vamos pra outra Temos que trabalhar A gente trabalha Deus ajuda Hoje é quarta-feira Vou fazer um pouco de tudo Hoje, família Vou mostrar um pouco a minha rota que eu faço Vou tentar mostrar um pouquinho do meu trabalho hoje, tá bom? Pra vocês É isso aí, um progrisão Vai, gente, aí Eu quero começar Mandando um abraço pra todos os meus inscritos aí Os inscritos logo que tá chegando aí Sejam muito bem-vindos, viu? Papai de saber Vocês são vocês sempre No mini Todos os meus inscritos aí Que tá sempre me acompanhando Tá bom? Os canais aí Parceiros Meus amigos aí No final do vídeo Um abraço pra todo mundo Jardim na vitória Rua Serra das missões Jardim na vitória Serra das missões Quatro horas da manhã Três e cinquenta Já tô de pé Já pra Pra ir trabalhar Porque amanhã A folga do rapaz Aí eu entro mais cedo Tem um rapaz que nem entra cedo Mais cedo que eu ainda Que ele acha as coisas Vamos lá com o cara aí Uma pessoa só no ponto ali, ó Todo mundo na luta Ó o olho dele É isso aí Hoje é quarta-feira Normalmente esse vídeo aí vai sair lá Pras quatro horas da tarde Fiz um vídeo ontem aí na mini roça Atualizei vocês Pra ter mais vídeo lá Gostei como é que tá Com o projetozinho Das caixas lá Deu certo Depois eu vou aumentar Mais o projetozinho Se Deus quiser Vou colher aquele primeiro Depois eu vou arrumar mais caixa Pra fazer mais coisa Pra comprar mais coisa Pra gente sempre ter coentro Sempre ter alface Só já em vídeo de comprar Que tá muito caro aqui já Eu quero mandar um abraço Pra quem acompanha Que tá na luta Desde cedo Pessoal de Alagoas Me acompanhando Natal Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Vários lugares do Pernambuco Me falha a memória agora Vários lugares do Nordeste Me acompanhando Me acompanhando E as Tati da Alma Próximo a Carvalho E a gente em Carvalho também Muito feliz Meus vídeos Tão indo pra longe Semana o lugar mais assistido Meus vídeos Essa semana Foi Portugal Sempre era Brasil Sempre era Brasil Mas essa semana Fui em Portugal Fico muito feliz E outros lugares Tá conhecendo o nosso destino Desenhador Aí tem gente que desce aqui Vem de uma vitória Desce aqui E vai pro outro ponto Aqui virando na direita Aqui ó Outro ponto E aí vem o que vai pro Itaquera direto Vai pro Itaquera Céu circular Céu roda por aqui Roda só no bairro aqui E tem um carrão Olha o Jardim Laranjeira aí É isso aí ó Que o povo vai pegar ele voltando É isso aí o Jardim Laranjeira Eita Olha o pé embaçado Vamos falar Bora meu filho Tá embaçado no farol Repressionando Na imagem Tá embaçado É assim mesmo Tá saindo trabalhado Um laranque aí Outro lado Atrás aí Sempre vamos Tendo jeitinho de trabalhar Tem que acordar mais cedo Tem que acordar mais tarde É assim que vai Eu quase perdi a hora Comigo Passe perdi a hora O Priu que tá aqui Essa gripe aí A parte de bicicleta Tá vendo Priu que tá É que estamos na cana Quase tarde eu volto com vocês Com mais novidade Tá bom Já eu volto com vocês Com mais novidade Será que Já na cana Vou botar a família Saindo agora do trabalho Foi corrido hoje família Tava meio doentado Não deu pra gravar Fazendo as coisas Mas vamos gravar um pedido Do inscrito aqui Jardim Roseli Taciso Gomes Vamos gravar o Jardim Roseli Vamos dar uma volta Lá no Jardim Roseli Aproveitar aqui perto da padaria E a gente grava Tá bom A padaria Canaã A Damares E ajeita a unha Parou mesmo Na minha saída de carro Aqui Quase que eu não saí Com carro agora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a saia, o copão aí no copão. Negócio de mecânica aqui dentro. Uma creche aqui ó, uma crechezinha essa azul é a creche. Uma roupa bem tranquila. Aqui faz parte do Jardim Ozelé, uma bananeira, a gente tá saindo por lá de fora o carro. A gente tá carro aqui também, estofados, e aqui é a borbeirinha de esquina aqui ó, borbeirinha de esquina. Vamos pegar e retornar ali embaixo e vamos vim pela, essa rua aqui dentro daí tá, que é a contramão. Aí nós volta pela Rua do Costa ali e vamos embora. É a feirinha aí ó, feirinha de quarta-feira, tá vendo um pouco os bancos. Só pra pegar o básico mesmo. Aqui é a rua da, a rua da congregação. Congregação Cristão do Brasil aí ó. Descendo aqui, olha, Academia V. Descendo à direita aqui, sai na... A gente tem uma farmácia bem conhecida aqui, Martelli. Tá bom? Vamos subir a rua Albert Ribeiro Borges. Vamos subir essa rua aqui ó. Colégio Felícia aqui ó. Não sei se vou dar pra você escutar direitinho aí também. A câmera já tá doendo pra caramba. Doendo e... O corpo todo dolorido. Vou até passar na farmácia agora pra comprar um Benegrip aí, Lipirona, pra jogar um corpo também. Aí as criancinha da escola. Felício. e passei ali a polícia da Rafa Parada? Ficou olhando! Vou me repararун aí. Eu vou falar, eu estou vendo conteúdo aí pros inscritos. Aí aquelas flachonete que eu falei. A boutique aí ó. É por baixo e me fecha. Óательro a cabeça, tá vendo. Olha o Zomar me parado, estofado, olha o Zomar aí, passei esse canal olhando, passaram para filmar ele, se ele enquadrar ele, vocês já estão vendo, tá bom? O Instituto Florescer, e aqui a Star Projects, olha o gol, pega o gol de frente agora, olha aqui, lindo, 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 essa rua aqui, vou fazer a volta ali na frente, pega ela voltando, aqui ó, essa árvore aqui é onde eu vou parar agora, depois eu faço a volta para pegar pelo Roseli, essa árvore aqui ó, essa árvore aqui mesmo, onde está essa bolsa aí, foi a onde eu dei o primeiro beijo na busca pé aí, a onde nós se conheciam, o nosso primeiro encontro foi nessa árvore aqui mesmo, do lado do Jardim Roseli, deixa eu fazer a volta aqui, deixa eu fazer a volta aqui, para nós pegar pelo Roseli embaixo, eu vou apertar aqui a tarefa aqui de, o que de risco, aonde é, quando eu preciso ajeitar qualquer coisa ajeitar aqui ó, no carro, negócio de alarme, essas coisas, aí aqui vai passar tudo o Roseli, só tem uma reflexada aí, mas, nós vamos passar na rua do, do posto, pegando um posto melhor ali para vocês verem, tá vendo, essa aqui é a rua Luiz de Jesus Ferginho, olha aí, onde faz a sala aqui ó, paliza, tem logo uma crechezinha aqui também ó, bora meu amigo, vem ó, aí eu posto o Roseli daqui, já reconheci que é o Jardim Roseli, o Jardim Roseli aí, tá vendo, posto de grana, tem lá no pé de mano, só não sobra né, pé de mano, só não sobra, é isso aí, pedido de escritor realizado aí, tá acendo o Gomes, que é isso, esses carros que ficam aqui, a gente tá com a passagem, o carro não vê, ele tá vendo, e aí é onde ajeita o carro aqui ó, surfilme, alarme, tudo aqui ó, o pessoal ajeita aqui, quando eu preciso ajeitar o surfilme, ajeitar o alarme, ó minha amiga, foi mal, é isso aí, já quero desejar, já quero desejar mandar um abraço, aí a academia do Cangarona, da academia maior que tem aqui, quero finalizar, mandando um abraço pro inscrito né, que pediu aí o vídeozão, muito obrigado por ter agir, depois você vê se quer que eu grave lá o Jardim Caboré, aí você manda o nome da rua específica pra você ó, que é do Cangarona aqui, é o nome de coco bonito né, coqueira, é coqueira eu acho que, então é isso, não sei se vou decorar o nome de todo mundo, mas, quem faltar um abraço aí me perdoe viu, tem um rapaz que tá me seguindo aí, TV Uburana, um abraço, Raiz Nordestina Oficial, um abraço, um abraço pro meu amigo Gilson Sampaio do canal Tô em Rio Claro, um abraço, abraço pro meu amigo, canal Elial Desidoro, um abraço meu amigo, Silvelino Muniz do canal Coisa do Sertão Vlog, um abraço, um abraço aí, Dinâmica em Foco, um abraço meu amigo, Dinâmica em Foco aí, é, todas as pessoas que estão interagindo comigo, meu espírito David, é o Uno David, só vou falar nele lá, todos meus espíritos aí que estão interagindo, cantinho da Lilica, lá direto do vento de Campo Belo, o David fala comigo de Campinas, Campinas, Minas Gerais, é isso aí, cantinho da Lica, a mãe dela Fátima, o esposo dela Fausto, o filho dela Davi, é, Conceição Oliveira, a todos meus inscritos aí, para não esquecer o nome de nenhum, todos os parceiros do canal aí, estamos sempre juntos, tá bom? Deus abençoe vocês sempre, depois eu faço um vídeo aí, mandando um abraço para todo mundo, tá bom? Um abraço específico aí, vamos ajudar Elial na destino família, para ter as quatro mil horas, falta só mil horinhas agora, mil horinhas para terminar as quatro mil horas, tá bom? Logo logo, se Deus quiser monetizar o canal aí, se puder ajudar aí, desde já eu agradeço, tá bom? Estamos aqui no Nova Vitória já, o vídeozão foi esse aí, ó, que você já conhece, tá bom? E se eu esquecer alguém, me perdoe, viu? Desculpa aí, a voz tá meio um pouco rouca, que essa virosa tá pegando todo mundo, lá em casa tá eu, a minha esposa, até o Brian e a Lorena tá ruim, tanto que eu nem fui para a igreja ontem, ontem era o burro da benção, eu não fui ontem, e vai ter sábado agora, para a cabeça, tá bom? A gente tem que, pode arriscar né, porque a gente não quer para a igreja, a gente também não quer para os outros né, então estava meio gripado, ainda estou né, meio ruim, então não vou lá para passar gripe para os outros né, chega lá o povo vai cumprimentar, vai abraçar, e eu não quero isso, passar isso para os outros né, porque é ruim, para nós já é ruim estar doente, imagina passando para os outros né, desculpa esse barulho aí, está um pouco abafado, aqui no escolar, é isso aí, com Deus, na frente tudo dá certo né, olha o céu que eu tenho arrumado, do lado mesmo, eu tenho vontade de colocar um baú daqui no, no aqui, para viajar é bom, é isso aí família, eu vou, deixa eu encerrar na principal ali, é melhor né, deixa eu pegar a principal, deixa eu dar uma pausa aqui, aí o carro fica parado aí, olha o ônibus fica, aí entra para passar, olha o tamanho do ônibus, aí fica duas carretas fechando, um do lado do outro, olha para vocês verem, aí ele vai para lá e ele vai para cá, bora moço, bota esse trem para andar, e bota é bom né, olha, é rádio contra a criança na cabeça, olha, duas carretas do lado do outro, como é que a pessoa, complica a vida das pessoas né família, complica mesmo, olha, é JF Bolo, passar de neta ali, comprar na farmácia, é isso aí, então vamos encerrar aqui na principal, que Deus abençoe sempre, se eu esqueci de dar alguém, me perdoe, então meio vindo, estou lembrando o nome de todo mundo, mas um abraço para todos os meus inscritos, sejam muito bem vindos quem está entrando agora, tamo junto viu, o momento que ele bateu meu rapaz, mas a pessoa, tchau tchau família, canal nordestino sonhador, se inscreva já, muitos conteúdos para maratonar, de tudo um pouco, nordestino sonhador, a vida do nordestino, em São Paulo, mostrando o dia a dia, e o seu trabalho, de tudo um pouco, nordestino sonhador,